A Polícia Federal desmontou uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas que utilizava o Porto Fluvial de Porto Velho como rota de transporte. Na ação foram apreendidos vários veículos e lanchas de luxo de propriedade dos suspeitos. A PF descobriu que os suspeitos transportavam a droga de Porto Velho com a intenção de chegar na Bahia. No trajeto, eles utilizavam a suposta empresa de transporte sediada em São Paulo, com uma filial na capital de Rondônia. As drogas eram disfarçadas em carregamentos de sapatos e despachadas através do Porto Fluvial de Porto Velho. As investigações tiveram início em 2021 com a apreensão de 400 quilos de cocaína na cidade de Porto Velho. Logo depois foram identificadas mais duas remessas que iriam para o estado de São Paulo. Cerca de 442 quilos que foram apreendidos na cidade de Guarulhos, em São Paulo. E uma segunda remessa, 200 quilos, na capital paulista. Todas as pessoas que estavam envolvidas foram presas em flagrante. Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão preventiva. Mais de 120 policiais participaram da Operação Náufargo, em cinco estados, nas cidades Porto Velho, Manaus, Itaiatuba, no Pará, Guarulhos, em São Paulo, São Paulo e Salvador. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, a Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro.